Porque você precisa de pessoas para fazer filmes. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Eu acho que sempre ando circulando por os mesmos climas. E eles são segmentados, certo? São as pessoas que dão uma fita que um grupo de mulheres está fazendo um filme juntos, certo? Porque eles cuidam das mulheres na mídia. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou a Raquel Gomes, do Cinematório. Olá, sou a Samanta Brasil, do Cineclube Delos, Delírio Nerd. Eu sou a Stefania Maral, do Cinematório também e do Discos da Estê. E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. O nosso programa de hoje é um especial, mais ou menos, né? A gente resolveu pegar a temática do Dia dos Namorados e aproveitar a deixa para abordar uma diretora que trabalha muito com comédias românticas. Da mesma forma que no ano passado a gente fez um episódio sobre a Nora Ephron nessa data, né? E, então, esse ano vai ser sobre a diretora, produtora, roteirista estadunidense Nancy Myers, que nasceu na Filadélfia em 1949. Aos 12 anos, ela se interessou pelo teatro e começou a atuar em produções locais. Seu interesse por roteiro veio aos 18 anos, quando viu A Primeira Noite de Um Homem, do Mike Nichols, em 67. E, em 72, ela se formou em jornalismo na American University, em Washington. Depois de se formar, ela trabalhou um ano em um canal de televisão público, na Filadélfia, e depois ela conseguiu emprego no canal CBS, como assistente de produção. Em seguida, ela começou a trabalhar com roteiros, a princípio, reescrevendo e editando, até chegar aos seus próprios roteiros. Foi quando foi contratada pelo setor de cinema da Motown e começou a parceria com Charles Shire, com quem ela se casou. O primeiro sucesso foi o roteiro dos dois, para A Recruta Benjamin, de 1980, estrelado pela Goldie Hall, que recebeu três indicações ao Oscar, incluindo o próprio roteiro original danense, além do prêmio do Sindicato dos Roteiristas. Outro sucesso da década de 80 foi o filme Presente de Grego, com a Diane Keaton, de 87. Na década de 90, ela teve na equipe de roteiro do remake de O Pai da Noiva, e aí depois do O Pai da Noiva 2, em 91 e 95, com Steve Martin, e também com o Shire como diretor. E a sua estreia como diretora veio com o filme Operação Cupido, em 98. Com o sucesso desse filme, ela foi contratada para reescrever e editar o trabalho que ela fazia anteriormente, o filme do que as mulheres gostam, e ela acabou dirigindo esse filme que foi lançado em 2000 com o Mel Gibson e a Helen Hunt, que na época se tornou a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher na história. E em seguida veio Alguém Tem Que Ceder, em 2003, O Amor Não Tira Férias, em 2006, Simplesmente Complicado, em 2009, e Um Senhor Estagiário, em 2015. Então assim, é uma diretora com filmes muito populares, grandes bilheterias, elencos consideráveis, né? Se a gente for passar, assim, os filmes que ela dirigiu, é incrível os atores que ela consegue angariar para os projetos, né? E bom, assim, como temática de Dia dos Namorados, a gente de novo cai nesse estereótipo de diretoras que trabalham com comédias românticas que criam filmes de romance muito brancos e muito héteros, né? Mas vamos conversar aí sobre o gênero. Branco esses, né? Chega a ter uma cavada. Extremamente. Literalmente. Então, o que que vocês... Vocês assistiram só os filmes que a gente vai conversar, ou assistiram outros filmes dela também? O que que vocês dizem, assim, da filmografia dela num geral antes da gente entrar nos filmes específicos? Eu assisti tudo. Eu também. Não, eu li de casa direitinho. Eu não consegui assistir todos, mas eu me lembro das... de quando eu vi, assim, por exemplo, do que as mulheres gostam. Eu me lembro de quando eu vi na época. Então, dá pra comentar um pouco, assim, sobre essa impressão que o filme me deixou. Até mesmo do boom que foi. Porque eu me lembro muito que fez muito sucesso esse filme. Incluindo a trilha sonora. Eu lembro de ter gostado muito daquela música da Cristina Aguilera. What a girl won. Eu acho até que foi por causa do filme, assim. Mas aí eu vi mais... Eu revi, no caso, os filmes da pauta. E, cara, eu gostei muito de Operação Cupido. Eu achei muito divertido, assim. Já era um filme que eu me lembrava de ter gostado quando eu era mais jovem. E de todos que eu vi, assim, foi o que eu mais gostei. Eu falei, caramba. Interessante isso. Mas, no geral, assim... Falando um pouco das minhas impressões já agora... Eu acho que... Bom, dá pra problematizar bastante, né? Porque eu senti que temos um problema recorrente quanto a questão da necessidade da mulher ter que ter, né? Um par romântico, assim. É uma coisa muito forte. Elas são bem-sucedidas, mas elas sentem esse vazio, essa necessidade por ter alguém. Elas não conseguem se sentir bem-sucedidas, apesar de serem, porque não tem alguém. Então, assim... Isso é muito forte nos filmes. Essa coisa de não bastar-se sozinha, né? Essa coisa de... Nossa, eu sou uma fracassada. Eu tô ficando pra titia e tal. E também me perturbam um pouco, assim, os estereótipos das mulheres mais jovens. Porque ela coloca um pouco, assim, como essa outra mais jovem... Sempre como uma fútil e interessada no dinheiro do cara. Uma ameaça também, né? É, uma ameaça. A juventude como uma ameaça. Isso, a juventude como uma ameaça. Ao mesmo tempo que ela traz uma questão importante pra se discutir, assim, né? As mulheres mais velhas, relacionamento às mulheres mais velhas, a sexualidade delas... Ela também, ela... Pra falar disso, ela diminui as mulheres mais jovens, assim. Então, eu tive esses problemas. Mas também consigo enxergar ali umas sementinhas, assim, de consciência mesmo do feminismo e tal. Inclusive nisso mesmo, de trazer essas mulheres mais maduras. Que pra mim é um grande ganho, assim. Verdade, Raquel. Concordo muito. E é interessante a gente pensar que uma coisa que os filmes dela também trazem... Aí, pensando num ponto negativo, mas que é difícil a gente escapar dessa lógica, né? Que a gente vive naturalizada desde sempre. É que em todos os filmes dela, de um modo geral, as mulheres competem. Sim. Então, a gente continua repetindo esse estereótipo de que as mulheres estão sempre competindo por um homem. E não ao contrário, né? Homens competindo por mulheres. Que pode também ser um mote da comédia romântica. Não tem problema. Mas é um chavão que se repete também. Embora ela, obviamente, problematize muitas questões disso. E que é bem bacana. E aí, é um ponto bastante positivo da obra dela. Que, até complementando o que a Raquel falou. Ela vai colocar todos os elementos característicos básicos de uma comédia romântica. Mas sempre dando uma camada a mais. Que a gente percebe que tem alguma coisa do feminismo ali atuando. Pra tentar subverter o gênero de alguma forma, né? E aí, nesse sentido, o filme que não tá na pauta da gente. Mas que foi emblemático e não à toa teve o sucesso que teve. Que é o do que as mulheres gostam. Que eu acho que na época que veio esse filme, realmente, foi muito bom, assim. Um sucesso estandoso. Porque essa brincadeira de inverter os polos de homens e mulheres, né? Essa configuração pra ver como seria um e outro. Foi muito interessante. E aí, a gente pode lembrar, automaticamente, do nosso brasileiro. Se eu fosse você, né? Um e dois. Também fez bastante sucesso. Não à toa por ter feito sucesso. Teve um e o dois. Mas acho que esses dois filmes não escapam de uma cilada. Que aí é muito do arcabouço mesmo. Do roteiro esquemático das comédias românticas. Que é um final positivo, né? Um final feliz entre os parceiros do filme. E aí, eu vou chamar atenção pra um filme que não tá na pauta. Que nem a dela também. Que tá na Netflix agora. Que é Eu Não Sou Um Homem Fácil. E que ela vai também brincar com esses estereótipos. Mas eu acho que ela vai ter um salto qualitativo. Em termos de repensar, de forma feminista, as questões que a gente vê na sociedade. Caso fosse invertido, né? As configurações de gênero. De uma forma a nos mostrar também um pouco de como o cinema costuma mostrar esses estereótipos, né? Eu acho que o grande ganho desse filme é justamente a gente perceber o quanto o cinema manipula também o nosso imaginário coletivo. pra formar, inclusive, na nossa ideal de romance. Principalmente das mulheres. Porque, né? Há um senso comum de que, na verdade, as mulheres é que gostam de comédia romântica. E o que é muito estranho. Porque grande parte dos filmes de comédia romântica são sempre dirigidos por homens. Então eu fico me perguntando sempre quem é que gosta de comédia romântica. E se isso, ideologicamente, não é inclusive uma forma dos homens colocarem nas mulheres alguma forma de expectativa do que eles querem que as mulheres sejam. Enfim, mas aí é um outro papo mais viagem, mais louco. que vai fugir dos filmes. Mas eu acho que esse filme, Eu Não Sou Homem Fácil, está na Netflix atualmente. Ele vai dar esse ganho de a gente pensar inclusive as imagens que a gente vê no cinema mesmo. Porque eu acho que muito mais do que simplesmente inverter papéis de gênero do homem e da mulher na sociedade, ela vai criar uma realidade em que ela coloca essas imagens que a gente vê no cinema em questão. E no final não necessariamente tem um final romântico esperado como geralmente esses tipos de filmes têm, né? Então ela vai subverter a ordem de alguma forma. Só pra gente pensar também um pouquinho mais no macro do tema comédia romântica. Eu tô ouvindo vocês falarem assim, eu acho que no geral tem isso mesmo, mas eu tô lembrando muito do Amor Não Tira Férias, que a gente ainda vai falar dele, né? Tipo, ele é um dos três. Mas eu acho que ele dá um subvertido, assim, surpreendentemente nessas questões. Por mais que ele seja uma comédia romântica, né? Aconteça muita coisa e tal. Acho que ambas as protagonistas não estavam procurando isso naquele momento. Nem competindo. E também deixa aberto. Não é uma coisa assim tipo, ó, encontrei e sou feliz agora, entende? Foi tipo mais no sentido de uma aventura. Então ele me surpreendeu. Era sempre um filme que eu deixava pra trás na locadora. Tipo, ah, um dia eu vejo, um dia eu vejo. Aí finalmente eu assisti e eu gostei bastante. Nós não lembramos, né? Eu gostei. Embora elas não estivessem em busca, assim, tipo, nominalmente falando, elas se encontram com a felicidade quando estão com alguém. Eu tendo a concordar com o que vocês falaram. Uma coisa que me chama muito a atenção é como essas mulheres, elas se sentem derrotadas pelo fato de não estarem em um relacionamento com um homem. E aí também entra essa questão da heteronormatividade. Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu fiquei pensando e que são dois filmes que não estão na pauta, é que o Presente de Grego, que é com a Daiane Keaton na década de 80, né? Mostra uma mulher bem-sucedida, profissional, na época dos iups e não sei o que lá, que recebe esse bebê de presente, por isso o título do filme em português, né? E passa a ter que lidar com isso, né? E uma coisa que o filme faz é, tipo, tradicionalmente feminilizar a personagem por meio da maternidade. Então, no final, ela continua sendo uma empresária, mas uma empresária do ramo de papinhas de bebê. E ela saiu daquela coisa nova iorquina, caótica, não sei o que lá, pra ir morar numa cabaninha, cheia de imóveis com tecidos florais e cortinas de babados, sabe aquela coisa assim? Então, uma visão bastante, assim, questionável em termos de maternidade, carreira e uma série de questões que a gente tá há décadas aí trazendo em discussão, né? E aí eu fiquei pensando quando eu assisti agora pra esse podcast, embora não entre pra pauta, Um Senhor Estagiário, que é o filme mais recente da Nancy Myers, e eu acho que, de certa forma, ela revisitou o tema. Porque a personagem também é uma mulher de carreira, profissional bem-sucedida, com um relacionamento com um cara e não sei o que lá. Só que o filme termina de uma forma que não obriga ela a mudar o jeito que ela leva a vida e os negócios dela em função de relacionamento e maternidade, sabe? Pelo contrário, ele faz com que as pessoas ao redor dela tenham que se readaptar porque, tipo, ele meio que termina naquele discurso não há nada de errado em você ter a carreira que você tem, sabe? Então, eu acho que a própria Nancy deu uma repensada, assim, nesses temas que ela vinha trabalhando, né? Embora isso, bom, já passou por outros filmes, né? E de maneira mais problemática, né? E o do que as mulheres gostam é interessante essa ideia de que era um roteiro que foi escrito por um homem. E ela retrabalhou esse roteiro. E é um filme muito... Eu, assim, revendo ele agora, eu lembro que na época eu achava super engraçada essa inversão, essa coisa que a gente tem em meio das comédias malucas mesmo, da guerra dos sexos, como se chamava naquela época. Vendo agora, eu acho que algumas coisas não sobrevivem tão bem, porque existe, assim, alguns estereótipos que estão sendo trabalhados ali. Mas, infelizmente, talvez, me impressiona tanto que o Mel Gibson é carismático, assim. Tipo, ele traz muito pra esse filme. Eu já odeio ele nesse filme. Eu achei ele insportável nesse filme. Mas é bom que a gente pense diferente, né? Porque... Só que, sério, eu achei muito, muito over. Extremamente. Não desgosto dele, mas, assim, ele me incomodou nesse filme, que eu achei bem chato mesmo, sabe? Eu lembro na época de ter gostado. Não sei revendo agora. Na época, eu também gostei. E eu não revi, realmente, o filme. E tenho até medo de rever, confesso, tá? Porque eu sinto que ele envelheceu muito, muito mal. Mas, eu lembro, assim, uma coisa que eu posto na minha memória agora, assim, né? Pensando qual é a cabeça que a gente tem hoje, né? Toda a crítica feminista, enfim. Que, na verdade, o que me incomoda nesse filme, embora tenha gostado na época, é o fato de que, na verdade, a motivação pelo qual ela brinca com a troca dos gêneros, né? Dos sexos, e muda a configuração dos dois personagens, do personagem do Mel Gibson, é pra poder escutar... Não troca, mentira, gente. Ele não troca nada, desculpa. Que ele escuta as mulheres falando e tal, é simplesmente pra ele conseguir aprimorar as conquistas sexuais dele, né? Então, na verdade, acho que a motivação do personagem é complicada, sabe? Assim, no final da história como um todo, né? Isso que me incomoda. É a motivação que o personagem tem pra, ao invés de ele fazer uma autoanálise de fato, e que ele, de fato, pudesse mudar estruturalmente falando como um ser humano e tudo mais, repensar as atitudes dele. No fundo, no fundo, o que fica no final do filme é que ele queria, na verdade, um mecanismo pra conseguir se sair melhor ainda nas paqueras. Ele já era um cara carismático. Então, acho que é complicado também, né? Esse tipo de abordagem. Mas, enfim, eu comentei suas características também de uma época interessante, lógico, mas é bom a gente também fazer essa revisão, né? Eu acho que é saudável. É, e ainda essa coisa de não só em busca dos relacionamentos, mas também das ideias das mulheres, aquela coisa de realmente entender a mente feminina, muitas aspas, porque isso não existe, pra conseguir mais vantagens na carreira publicitária dele, né? Então... E o que acaba reiterando o estereótipo, né? As mulheres são super difíceis. Como entender essa mente muito difícil das mulheres, o que dá uma... Enigmática. Falta de vômito. É. E eu tava vendo que a Nancy Meyers tá trabalhando no roteiro de um filme que se chama Do que os Homens Gostam. Que vai ser o contrário. Uma mulher que vai adquirir os poderes de ler as mentes dos homens. Massa. Olha, curioso. Não, bacana ela fazer essa revisão à luz do momento de agora. É bem legal. Bacana. Já fiquei ansiosa. Sim, achei interessante também essa proposta aí. É, e nesse caso de abordar, assim, uma visão feminina das coisas, acaba que cai em alguns estereótipos mesmo, né? Porque, assim, não dá pra ter uma visão feminina, porque a gente é tão diferente uma da outra, né? Tem algumas coisas que a gente consegue alinhar em pensamentos, em comportamentos e tal, mas acaba que não teria como dar esse poder pra alguém de entender as mulheres no geral, né? Já que a gente tem tantas particularidades e complexidades, assim. E é essa coisa do absurdo mesmo, assim. E de ver o ator também meio que usando o corpo nisso, né? Porque uma coisa legal também é isso, assim. É lidando com o humor do corpo também. Mas eu confesso que revendo o filme eu ri pra caramba ainda daquelas cenas dele se depilando, botando meia calça. É idiota, assim, mas é ótimo. É idiota, mas é, exato. É um negócio que é essa comédia mesmo, assim, que você ri. Igual na Operação Cupido, por exemplo, eu também me peguei rindo em umas coisas, assim, sabe? Que dificilmente eu tenho rido em comédia, gente. Aham. Vamos falar sobre o Operação Cupido, então? Sim, bora. Então, esse foi o filme que ela lançou em 98, né? Que é o remake da Disney, né? Do filme O Grande Amor de Nossas Vidas, de 61. E a história das duas gêmeas idênticas, a Annie e a Halle, que são interpretadas pela Lindsay Lohan bem novinha, separadas logo após o nascimento por seus pais divorciados e criadas cada uma por um deles. E elas se conhecem em um acampamento, por acaso, nas férias. E quando elas descobrem que são irmãs, resolvem tentar unir seus pais novamente. O filme rendeu alguns prêmios de atriz revelação para Lindsay Lohan e é uma adaptação do livro de Eric Kestner, além do remake do filme original, né? Então, assim, é um filme que mostra, eu acho assim, de uma maneira muito clara, o grande talento que era a Lindsay Lohan nesse momento de descoberta dela como atriz, né? E tem essa coisa bem Sessão da Tarde, né? Eu lembro de ter assistido esse filme na Sessão da Tarde e ele é muito essa coisa de ser um remake de um filme dos anos 60. Porque, embora ele tenha modernizado alguns cenários para a época em que foi feito, ele ainda é muito pautado naquele tipo de humor daqueles filmes de adolescente que eram feitos naquela época. Tanto que a atriz que interpreta as gêmeas no filme original de 61 é uma das atrizes do Anjos Rebeldes, da Ida Lupino, que a gente já conversou sobre ele, que é um filme que tem essa mesma pegada, de duas meninas fazendo travessuras em um colégio interno. Enfim, é aquela pegada meio de filme da Doris Day, né? Que tá ali transposta para esse filme dos anos 90. E o que vocês acharam disso? Vocês acham que funciona ou que meio que data o filme? Ó, sem comparar demais, mas eu gostei bem mais do Danense, do Operação Cupido, do que do original, né? Esse título que você falou aí, o Grande Amor de Sua Vida, sei lá. Eu também. Mas eu não gostei muito do primeiro filme, assim. Mas é bom a gente saber que é um remake, porque é muito absurdo, né, a história. Tipo, essa premissa toda, assim, das meninas serem separadas e tal. E os pais, olha, eu te encontrei, minha filha, que legal. Tipo, é muito complicado, assim, isso acontecer de verdade, né? É até um crime, né? É, eu imagino que sim. Eu acredito que sim. Deve ser, porque, né? Separar assim. Pois é. E cara, eles não conhecem as filhas deles. Sim, tipo, de boa, sabe? É muito estranho isso. É, e o primeiro, assim, eu acho meio chato, dos anos 60 e tal. Esse é massa, ele é divertido. Ele é bacana. Ela tá muito fofinha, né? Além de ser Lohan. A princípio é isso. Queria dizer que eu gostei bem mais do Dice Mai. Olha, eu acho que o filme ficou um pouco, um pouco não, bastante datado, né? Mas assim, independente disso, a gente, né, pode pensar aqui nos problemas. Mas eu acho que ele cumpre o que promete. Ele é bem divertido, né? Apesar dos absurdos, a história é muito encaixadinha. E a Lindsay Lohan realmente tá muito bem no filme, né? Ela leva o filme. Então, as travessuras são bacanas e tal. Eu vou ressaltar novamente, não tem como, a questão das mulheres competindo, que é uma coisa que me incomoda. Ainda mais como a Raquel falou no começo, não me lembro mais, dessa coisa da novinha com a mulher mais velha. Geralmente essa mulher novinha que é super gananciosa, né? E que tá ali sempre como uma ameaça. Eu acho que isso a gente pode começar a repensar, né? Numa figura mesmo de uma relação entre mulheres. E isso tá bem forte nesse filme, principalmente. Porque no outro filme que a gente vai ler até depois, isso não é uma questão tão complexa, mas esse é muito forte. Isso faz parte da tensão do roteiro, né? Se aquele homem vai casar ou não com aquela mulher novinha que tá ali só como interesseira. Então, isso é colocado no roteiro pra criar uma tensão. Então, acho que tem outros elementos interessantes que a gente pode criar tensão, né? Inclusive, se eles vão se encontrar ou não. Enfim, a história toda é bem interessante, é bem amarradinha. Acho que a gente precisava ter esse ponto aí que pra mim fica um pouco fora da curva. Mas, de uma forma geral, o filme me diverte pra caramba, né? Talvez se eu tivesse hoje, né? Criança, adolescente, eu não divertisse muito vendo filme. Mas eu acho que ele ficou um pouco datado. É, eu gosto muito da parte ali do acampamento. Apesar de ter uma certa competição entre as irmãs, mas ali você vê que é uma competição porque elas se descobriram iguais. Então, elas têm que se diferenciar de alguma forma. E é engraçado porque o filme quer que a gente entenda que elas são diferentes, né? Pelo figurino, por terem uma criação diferenciada. Mas elas são muito parecidas, porque têm gostos parecidos. E isso não necessariamente aconteceria se fosse, né? Só por serem gêmeas. Não teriam tantos gostos, tantas coisas em comum assim, só pela genética, enfim. Mas eu acho interessante porque lá no acampamento eu fiquei reparando como que ela colocou essas meninas fazendo atividades ali que geralmente atribuíssem muito a meninos, né? O poker, por exemplo. A própria esgrima. Até essa ideia de estar fazendo essa coisa de natureza ali, né? De todas juntas e fazendo travessuras. Porque a gente via muitos filmes de meninos, né? Fazendo essas coisas. E aí ela já começa colocando só menina. E é ótimo que tem um menino perdido. E depois eu li que esse menino perdido ele é irmão da Lindsay Lohan, de verdade. E aí eu achei isso interessante. Ela trazer essas atividades pras meninas assim, falando, olha, elas também podem ser boas no poker. Elas também podem ser boas na esgrima, né? Correndo, fazendo travessura. Então eu gosto disso ali. E eu acho que é engraçado porque o filme ele tem essa coisa de aventura. Parece um filme muito pra criança, adolescente. Um filme juvenil, assim. E aí depois ele se transforma nessa coisa do amor, né? Do juntar o casal novamente e tal. E aí que pra mim começam a surgir mais problemas mesmo. Nisso que a Samantha já falou. Nessa personagem que é a, entre aspas, madrasta malvada, né? Esse estereótipo. A Cruella. Ela chamou de Cruella. É, a Cruella. Eu também gosto muito disso. Das referências de filmes nos diálogos. Que toda hora acontece. E me incomoda muito, assim. Porque você vê que ela coloca essa personagem mais jovem. E que ela consegue tudo na base da sedução. Né? Ela tá sempre usando o corpo. Tá sempre seduzindo aquele homem. E quando ela tem uma conversa com a filha. Ela fala que, ah, eu já sei disso há muito tempo. Eu comecei muito cedo. Ela coloca isso, assim. Como algo, olha. Desde, desde nova que eu sou sedutora, sabe? Desde nova que eu manipulo os homens, assim. Então isso me incomodou bastante. Porque é uma personagem completamente chapada nesse sentido, né? Ela é aquilo e ponto. É o estereótipo. Mas, é, eu gosto muito. Se tirar sua personagem, o filme funciona, né? É, funciona. Eu preferia que o filme continue a sua aventura que eu achei maravilhosa. Como você falou, Raquel. É muito legal essa aventura toda das meninas. É muito cativante. Então, assim. E funcionava bastante o filme. Isso em aquela parte. Pode tirar aquilo do filme que ele continua funcionando super bem, então. É. Quando chega nessa coisa da disputa ali. Pra fazer os dois voltarem. É que começou a ficar pesado nesses aspectos, né? Dessa mulher ali. E uma coisa interessante também. É que, por exemplo. O trabalho da mãe é super feminino também, né? Fazer vestidos de noiva, né? Alimentar o sonho. Isso. Exatamente. Alimenta esse sonho. Essa feminilidade, assim. E é curioso. Porque aí junta... Eu achei até... Ao mesmo tempo que ela traz isso como algo que é definido pra mulher, assim. É também uma forma de ela unir duas... Dois símbolos do amor, assim, digamos. Porque tem essa coisa do vestido de noiva. E o homem é o fabricante do vinho, assim. Então, eu fiquei reparando como que ela coloca, assim. Esses dois símbolos do amor, digamos assim. Em cada um deles. Mas... Tem essa coisa do estereótipo. Ah, a mulher que vai, né? Ter todo esse... Esse sonho. Essa... Lidar com o casamento até no trabalho. O imaginário do casamento até no trabalho. Então, também me incomoda nesse aspecto. E... Eu gosto muito do mordomo. Eu acho que com ele foi... Foi com quem eu mais ri. Porque ele tem... Os dois, né? Ótimas falas, gente. É, os dois juntos, assim. Ele tem umas falas muito boas. Aquela hora que ele fala, por exemplo... Como que ela vai se vestir, sabe? Que ela tem que se vestir como uma mulher fatal. Poxa, você vai se encontrar com esse. Tem que ser uma mulher chegando, assim. Fatal. E ele fala muito, muito legal e tal. E... É isso. É um filme divertido, assim. Tirando... Ah, uma coisa também, gente. Que eu lembrei agora. Adorei que tá falando... Que tá trazendo uma mãe bêbada e fumando, assim. Um filme da Disney com uma mãe que tá lá bebendo. Isso eu achei massa. Boa. É, então. Essa questão de como a personagem da namorada do pai das meninas é representada. Pra mim é o ponto fraco do filme também. Porque, primeiro, pelas questões que vocês já abordaram, né? E assim, revendo o filme original, todas as mesmas piadinhas, todas as mesmas atitudes dela já estavam lá no filme original. Então isso é uma coisa que tava lá da década de 60 e que poderia tranquilamente ter sido revisada, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que as brincadeiras, entre aspas, as pegadinhas, assim, que as meninas fazem pra ela, no sentido de afugentar ela do relacionamento, beiram a crueldade. Aí eu acho que... Eu sei que a ideia é ser caricato porque é um filme infantil de sessão da tarde, assim. Mas analisando como coisas que crianças de verdade teriam feito pra uma mulher de verdade, seriam brincadeiras muito cruéis, sabe? Então eu acho que é desnecessário. Embora a piadinha da menina perguntando pro pai dela, quando ele fala que a fulana vai entrar pra família e ela pergunta Ai, que bondade sua, você vai adotar ela? Eu ainda achei ótima. Eu achei ótima também. Eu adorei também, gente. Eu tenho como não rir nessa hora, cara. É, porque aí entra muito essa questão do cara sempre ir lá e querer casar com uma menina muitos anos mais jovem, né? Então, assim, seria uma sagacidade muito grande da criança fazer um comentário desses de propósito, sabe? É, no remake rolam umas coisas cabulosas, assim, tipo, o marido é mega autoritário, sabe? Ele é grosso, ele trata as duas mal, assim, tem umas coisas terríveis que esse filme é melhor nesse sentido. Tem tapa na cara, rola umas bacharias cabulosas. Tem uma hora que ela fala, ah, eu tô bem sim, eu fiz 16 cirurgias plásticas. Tipo, altos absurdos mesmo, assim, que rolam no filme original, né? Ela fica o tempo todo na cozinha e tudo mais. A profissão dela não fica muito clara o que é, de onde que ela se sustenta, né? Uma coisa que eu gosto nos dois, que é uma cena que, na verdade, o remake, ele é bem... Ele não é quadraquado, né? Tem algumas mudanças, tipo, pontuais ali que ela faz, mas várias coisas a estrutura é muito parecida com o primeiro filme. Então, eu amo a cena que eles vão sair, né, com a nova, com a noiva do pai, só que aí a mãe não vai, a mãe fica de boa em casa. Eu acho sensacional essa cena. Tipo, ela fala, não, pode ir, galera, tá susto aqui. Eu acho muito independente, assim, ela fazer isso. E no primeiro, no original, tem muitas cenas de musical, assim, que são bem chatinhas. Ainda bem que ela não repetiu nesse novo filme. Eu não sei, é anos 61, né? Mas ele parece tanto, quase 70, porque já é colorido. Eu preferia tanto os filmes preto e brancos dessa época, dos anos 60, eu não gostei mesmo do primeiro. E outra recorrência que eu reparei, na Nancy Meyers, que eu acho bacana, a Raquel tava falando da personagem fumar e beber. Acho que em todos os filmes tem um momento que a mulher solta um arroto. Não sei se vocês repararam, assim. Tipo, de sacraliza, assim, tipo, de repente rola um arroto ali. Eu achei isso massa, assim, isso corajoso. Tem, no Letterboxd também, eu vi uma review desse filme, Operação Cupido, pelo usuário Laura Saladino, no take, que é muito bom. E que ela fala que todos os filmes da Nancy Meyers tem pais extremamente saudáveis com casas maravilhosas. E é bem isso mesmo, né? Tipo, todos é isso, assim, total classe A. É, então, essa é uma das características pelas quais a Nancy Meyers é conhecida, que é a cenografia das casas dos personagens, né? Que é sempre aquela coisa, assim, super, tipo, Pinterest, assim, né? Lembrei disso, lembrei disso, super, Pinterest. Inclusive, eu salvei várias fotos da cabana do Amor Não Tira Férias no meu Pinterest. Porque, assim, é isso, as casas, ela cria imagens que viram referências, porque, tudo bem, dizem muito sobre os personagens dela, esses interiores. Mas também tem uma qualidade estética, assim, que dá pra ver que ela claramente se preocupa com isso, né? É, dá pra ver que ela gosta de decoração, né? É algo que ela chama atenção no filme, assim, como que ela filma os espaços. Às vezes, você fica, assim, até querendo observar melhor aquela disposição de objetos, assim, porque tudo muito bem decorado. É tudo muito bonito e tudo de classe A, né? Acho que o mais simples é o chalé, mais simples é o chalé de todos os outros, assim, lembrando aqui. É, e eu também acho que ela gosta muito de filmar arquiteturas da cidade. Não só de espaços internos, assim, mas urbanos também. Porque, por exemplo, em Operação Culpido, por exemplo, quando as meninas chegam, é praticamente uma propaganda da cidade, né? Que vai mostrando os prédios, pontos turísticos e tudo. E em outros filmes também, por exemplo, no Alguém Tem Que Ceder, tem aquela praia, que aí ela explora bastante também. Então, acho que o espaço pra ela é algo importante e que salta aos olhos em todos os filmes. É, nessa mesma review que eu citei da Laura Saladino, ela fala uma coisa que eu morri de rir, que é, tipo, o maior dos absurdos. Eu acho que ela não viu o filme original, porque ela não falou, tipo, ah, é um remake e tal. Que tem muitos absurdos, mas o maior de todos é uma menina de 11 anos, em 1998, não saber quem é Leonardo DiCaprio. Sim. É impossível, gente. Ainda mais, assim, tipo, toda riquinha. Não tem como, aquilo é sem noção. Era só pra repetir a cena, né, do original que tinha o... Eu anotei o nome da ator da época aqui. Quiseram repetir essa cena, mas Leonardo DiCaprio, gente, realmente não rola. E nas minhas notas tá aqui cheio de clichês, realmente tem mesmo. Apesar de eu ter me divertido no final, ele, assim, tinha uma hora que eu virava os olhos, sabe? E as cenas do bullying sempre me incomodam demais, assim, tipo, as trollagens que elas fazem, sabe? Com as outras, assim, isso me dá nos nervos. Em ambos os filmes, assim, eu detesto ver cena de pegadinha do malandro, sabe? Tipo, ah, eu vou colocar mel aqui, vou zoar, você vai acordar desesperado. Isso me incomoda demais. Eu lembrei do nacional maravilhoso que a gente discutiu. As duas irenes também. Que é uma subversão disso, né? Porque ali é uma... não são gêmeos e tudo, né? E é mais um cunho dramático, mas eu lembrei dessa questão das irmãs e tal, se reencontrarem. Adoro pro que toca... There she goes... É verdade. E tem uma cena legal também, Raquel fala das referências que elas estão atravessando a rua, assim, e aí elas atravessam igual os Beatles. Tá tocando Recome the Sun e aí elas estão atravessando na calçadinha, assim, as duas, e é super legal isso. Congela a imagem até nessa hora, como se fosse uma foto, assim, pra marcar ainda mais. Olha só, se você não sacou que essa é uma referência, eu tô te ajudando mais ainda. Quase que põe a capa do disco voando, assim, sem certeza absoluta, né? E tem essa outra coisa também que eu não gostei muito, que elas demoram demais pra chegar em conclusão de que elas são gêmeas. É, tipo, muito óbvio. É, gente, essa galera... E a galera do acampamento, ninguém estranha, tipo, nenhum adulto olha pra essas duas crianças e pensa, meu Deus, elas são irmãs? Sim. Porque no filme antigo, pelo menos tem uma cena em que uma das supervisoras faz um comentário e a outra diz, não, elas são de pais diferentes. Mas, tipo, pelo menos mostra que tem algum adulto estranhando a situação, né? E ali, não, tá tudo bem, elas só são iguais. Aí fica aquela coisa, tipo, você também tem esse aniversário? Não, não acredito. Você também gosta de comer óleo? Meu Deus. Tipo, três dias depois, e aí, depois dessa pasmaceira pra descobrir que é irmã, aí elas têm a ideia mega genial, assim, em dois segundos, né? Tipo, vamos trocar de lugar e tal. Mas, no fim das contas, é massa, apesar de tudo. É sim. É. E também eu acho que o foco aqui, apesar dos problemas que vocês ressaltaram da competição das mulheres, o foco aqui não é o romance em si, né? Eu acho, pra mim, o foco é mais a fraternidade, assim, é mais nas duas. Como vocês falaram, podia tirar total aquelas cenas de romance. Sim, por isso que a gente falou que é dispensável, inclusive. Né? Pode tirar isso, porque o filme continua fazendo sentido, tudo acontece, né? Sim. E aí a gente percebe que realmente tem uma obsessão da Nancy Myers com relação da troca, né? Nem que seja da troca de vida lá, as irmãs vão trocar de alguma coisa. Verdade. Esse espelhamento, essa troca é uma obsessão da filmografia dela, de alguma forma. E aí, apesar da gente perceber, né? Que é tudo um roteirinho, fechadinho, chutinho, que não é um filme, assim, estilisticamente muito arrojado, mas que realmente, como a Isabel mencionou, a cenografia dele, a cenografia, ela é muito sofisticada. No sentido de que a gente percebe que, de fato, tudo é muito pensado pra cada imagem daquelas casas, dos ambientes em que tudo acontece, ter uma função dentro da trama, né? Do roteiro, da dramaturgia. Então, nesse sentido, a gente percebe um cuidado, de fato, da Nancy Myers com esse tipo de apuro estético, né? Apesar da linguagem e tal ser bastante convencional, a gente percebe que ela tem esse cuidado com o filme. Com todos, né? Na verdade. É, e um tema que, pra ela, é bastante caro é a questão do divórcio, né? É sempre presente essa coisa da separação. E eu acho assim, o filme, o Operação Culpido, ele é divertido, mas ele também tem uns dramas, assim, que conseguem me afetar, sabe? Conseguem me emocionar um pouco. É até essa questão mesmo de quando as filhas se reencontram com os pais com os quais estavam separados, assim. Por um momento, eu me coloquei nessa situação, assim, imagina, você descobre que, sabe, foi separado do seu pai, foi separado da sua mãe e você tá diante dela agora, assim. Só de pensar nisso dá uma emoção, assim, porque é uma questão familiar, né? E aí, eu me emocionava nessas horas, quando elas estavam, assim, encontrando com aquela pessoa ou na hora, por exemplo, do final também, que é muito bonitinho, assim, porque a mãe chega e aí é um final, né, feliz e tal. Você fica pensando, poxa, e os problemas depois que devem ter surgido, né? Mas isso aí, o filme não dá contas, fica pra depois. Mas, assim, aquela coisa do reencontro, eu achei muito afetuoso mesmo. Ah, eu lembrei agora que a Estê tinha falado sobre a profissão da mãe no filme original, né? E o filme não deixa bem claro, mas parece que ela é daquelas mulheres que fazem coisas de caridade, sabe? Que ficam indo em eventos e não sei o que lá, esse tipo de coisa, assim. Socialite. É, socialite, tipo, ela não tem uma profissão, assim. E agora, sobre essa questão do divórcio, e aí eu vou entrar em um lugar bastante especulativo aqui, né? E a gente não gosta muito de trazer a parte da vida pessoal das diretoras, né? Mas quando a gente colocou ali a biografia da Nancy Myers, ela trabalhou basicamente por 20 anos em parceria com esse diretor que era o Shires ali, né? Que era marido dela, e eles se divorciaram em 98. Então, basicamente, quando ela entrou na direção, propriamente dita, ela tava passando por esse processo na vida pessoal dela. E eu acho que isso reflete um pouco as coisas que ela tava pensando pra vida dela naquele momento, né? Sim, com certeza, viu? Acho que, por mais que seja uma especulação, acho que tem tudo a ver mesmo. Faz parte do que ela reflete, né? Também, assim. Vivencia, vivencia mesmo. E ela já entrou na direção bastante madura, com uma carreira já como produtora, como roteirista, mas o primeiro filme dirigido aos 49 anos, né? E aos 50, divorciada. Então, eu acho que... Por isso que ela também traz tantas questões sobre a idade, a vida amorosa e sexual, depois dessa idade em que as mulheres já não são vistas pela sociedade como algo digno de um romance, né? Então, eu acho que isso tem uma carga bem forte aí mesmo. Enfim... Ah, e só uma outra coisa que eu ia comentar também sobre a namorada do pai das meninas no filme, né? Que além de eu ter achado as pegadinhas um pouco cruéis, eu também achei bem nada a ver a coisa de... Tipo, ai, porque ela não gosta de ir pro mato e fazer trilha, daí ela não é boa pra casar, sabe? Pois é. Que critérios são esses? E vamos trollar, né? É um mar de clichê, né, gente? É, exatamente. Ela colocou ela lá, essa é malvada, ponto. É. Não vai se adequar em nada. Então, vamos caçar. É uma caça a ela, coitada. Em 2003, a Nancy Myers lançou Alguém Tem Que Ceder, que é sobre uma mulher bem-sucedida de cinquenta e tantos anos, interpretada pela Diane Keaton, que conhece um solteirão de sessenta e poucos anos, que é o Jack Nicholson, que costuma se relacionar com mulheres mais jovens. Na época da filmagem, o Jack Nicholson tinha setenta e três, e a Diane Keaton cinquenta e sete, e por isso o estúdio achou que seria arriscado ter os dois como personagens principais de um romance, mas o filme acabou se tornando um sucesso de bilheteria. De quebra, Diane Keaton ainda foi indicada ao Oscar, de melhor atriz, né? E é engraçado que das cinco indicadas naquele ano, no Oscar, três foram por filmes dirigidos por mulheres. A Keisha Castle-Hughes, que é a menina da Encantadora de Baleias, da Nick Caro. A Charlize Theron, por Monster, da Patty Jenkins, que levou o prêmio. E a gente já falou sobre esses dois filmes em programas anteriores, né? Então aqui a gente vê, nesse resumo, nessa sinopse, que o filme já é pautado nessa coisa da mulher que está sozinha e por isso não está satisfeita, e que também tem como concorrência as mulheres mais jovens, né? Então, já começa aí. Literalmente ele já começa com as novinhas, né? Porque são o desfile de modelos ali, né? O personagem do Jack Nicholson fala que não sai com moças acima de trinta. Então, literalmente, começa assim, nessa disputa. Olha, desses três que a gente separou pra pauta daqui de hoje, é o meu preferido. Gente, eu amei demais esse filme. Tenho que confessar aqui o meu amor por ele. E, apesar de tudo, né? A gente vê que nesse filme é bem bacana porque ela faz um esforço, inclusive, de não colocar essas mulheres disputando. E eu acho bárbaro, sabe? Porque são situações em que elas se encontram, em que acontece de alguma forma, é o interesse pelo mesmo homem, mas não há disputa. Inclusive, há um respeito entre elas. Eu acho muito, muito legal a forma como ela constrói esse roteiro e as personagens se colocam, né? E aí é muito louco a gente pensar isso, né, Isa? Que até hoje é uma realidade da gente ainda perceber que casais de pessoas acima de trinta anos, digamos assim, principalmente mulheres, a Hollywood especula que não vende. E que, na verdade, eu não sei se é muito verdadeiro isso, né? Porque cada vez mais os mitos de Hollywood, das coisas que não vendem, estão caindo, né? Vídeo e Mãe Maravilha, Pantera Negra, são palácios que eles usavam para manipular a indústria de alguma forma e continuar com fórmulas que, segundo eles, davam certo de produtos vendáveis, né? Para continuar sempre repetindo estereótipos. E esse filme, por exemplo, a gente percebe que é algum outro tipo de coisa. E ela conseguiu sucesso com esse filme, apesar de ter colocado o artifício de colocar a relação da filha mais nova, né? Em contraponto, a mulher mais velha que é a mãe, no caso. Mas eu acho que nesse sentido é muito bem sucedido e as personagens todas são interessantíssimas, né? Gente, ver o Ken Reeves fazendo aquele médico sensual é muito, muito fabuloso. Nossa, sério. A irmã dela, né, que acabou de ganhar o Oscar agora, a McDonald's, gente, está incrível. Incrível, com uma irmã super trafentex também, que quer ajudar a irmã. Nossa, é muito legal todos os estereótipos e como aquelas mulheres se relacionam também numa serenidade. E apesar de serem família, não necessariamente a pessoa de mesma família tem que se dar bem. E ali todas acabam que atuam de uma forma harmoniosa, apesar de existir aquela tensão de se eles vão ficar juntos, se não vão, enfim, que acho que nem é o que importa demais no filme. E assim entra a história dessa mulher que está ali simplesmente vivendo. E a motivação dela nunca, essa de fato, nunca é ter um homem para ser feliz. Apesar de ela colocar isso no roteiro, no final, né? Mas a motivação do personagem da Dany Keaton nunca é procurar um homem. Pelo contrário, ela está ali tranquilona, né? Divorceada, não sei quantos anos. E vivendo a vida dela tranquila, bem sucedida. Então é bem bacana. Caramba, eu dos três foi o que eu menos gostei. Oi? Duas! É exatamente o contraponto. É ótimo. Porque assim, concordo que elas não estão nessa competição, mas me incomoda muito o personagem do Jack Nicholson, me incomoda pra caramba, assim, a nível de eu estar detestando ele já, tanto que o filme pra mim, porque ela faz filmes longos, né? São sempre duas horas, duas horas e pouquinho. Pra mim, esse foi o que demorou, porque assim, eu já, quando ele tava um pouco mais, assim, adiante, eu queria que ele já, o ritmo fosse um pouco mais dinâmico e eu tava achando que ela tava delongando demais. porque me incomoda muito, assim, como que ele traz essa ideia, apesar dela ser essa mulher bem sucedida, que aparentemente não está à procura de homem, quando ele chega, pra mim, ela me passa essa impressão de que agora se tornou uma necessidade ter um homem, assim. Inclusive, eles têm uma discussão que ela fala, né? Ah, eu sou vista como impenetrável, né? Como uma pessoa, ela usa mesmo essa palavra, né? Impenetrável, assim. E aí ele, numa conversa com ela, fala que ela usa isso pra afastar os outros. E quando ela baixa a guarda, ela é maravilhosa. Isso é colocado no filme como, assim, um elogio, como algo que é uma conversa romântica. E pra mim, eu tive muito problema com isso, porque é aquela ideia de megera domada, sabe? Ah, então, ótimo. Você é essa força impenetrável, fria, calculista, que não precisa de homens, mas quando você baixa a guarda, você fica mais charmosa, você consegue ter o amor, você consegue ter aceitação, sabe? Os diálogos deles eram muito, assim, baseado nisso, assim, nela baixando a guarda. E aí eu não gostei muito nesse aspecto. E também o aspecto que eu já comentei anteriormente, né? Essa questão da mais nova, ser fútil e ser só interessada em dinheiro, porque a filha dela, eles estão na discussão lá do jantar, e ele diz como que eles se conheceram. Foi num leilão, e ela se encantou, ele teve que comprar tudo do leilão pra chamar a atenção dela. Então, automaticamente, tá dizendo que o interesse surgiu a partir do poder que ele mostrou. E uma coisa também que me incomodou foram os conselhos dados pra ela. Por exemplo, a filha chega e fala Nossa, mãe, você tem que correr atrás disso, porque você tem que pensar que isso vai ser a coisa mais inteligente que você fez por si mesma. Porra, a mulher é uma baita escritora, sabe? Tem o Ken Reeves, meu crush da época, que, assim, a hora que ele apareceu, eu não lembrava quem tava nesse filme, a hora que ele apareceu eu derreti, sério. É o meu crush, é o meu crush. E aí, sabe, aquele cara vindo e falando Nossa, você é escritora tal, reconhecendo ela, e a própria filha fala que, tipo, correr atrás lá do Jack Nicholson, que eu esqueci o nome do personagem, seria a coisa mais inteligente que ela fez por si mesma, assim. Então, eu tive esse problema com essa ideia de já era domada mesmo, de ter que baixar a guarda e tal, sendo que, pra mim, ela já era tão maravilhosa, e não precisava de baixar a guarda nenhuma. Ela era simplesmente ela, né? E o Jack Nicholson, que, nossa, eu não sei. Eu amo o Jack Nicholson, mas o personagem dele, pra mim, é irritante, irritante. E não tem nada de amor ali. É uma disputa, pra mim, assim, que me pareceu, sei, me pareceu uma disputa mesmo de... Porque ele tava vendo que não tava mais dando conta das novinhas, e aí, resolveu, não, eu preciso, né, eu preciso me apaixonar por alguém com quem eu vou dar conta, assim. Então, pra mim, eu tive esses problemas. Bacana. Eu acho inusitado só ele ser dono de uma gravadora e pergunta de quê? De rap, né? De hip-hop. Então, acho... Achei isso divertido. Muito mais divertido que o bumbum dele aparecendo e é mais legal os figurantes dele, né, pro teatro com os bumbum fora. Mas, assim, é muito... Toda hora ele tá no hospital, até uma hora que fica chato e tal. E a própria filha também cai no estereótipo, né, passa um tempo, ela tá casada, fica grávida. Eu gosto do drama da personagem da Diane Keaton. Eu me identifico, assim, que é um alívio cômico, né, aqueles momentos que ela chora desesperadamente, e tal, escrever. Eu me identifico muito, porque eu sou essa manteiga dramática de chorar descendo a parede e tal. Então, isso eu gostei bastante, assim, desse retrato do choro desesperado que ela fica. Mas quando acabou, assim, finalmente, eu fiquei, tipo, eu preciso muito ver alguma coisa sem final feliz. Porque é aquela overdose, né? Tipo, você vê a Operação Culpido, eu vi os três na sequência, assim, num domingo. Ver esse... Eu, pelo amor de Deus, eu preciso ver alguma coisa que não tenha... Que não seja essa coisa, né? Com beijo no final, coraçãozinho, The End, assim. Acho que por isso que eu gostei mais do The Holiday, porque apesar dele ter um final feliz, ele não tem um final com certezas. Tipo, vou ficar com você. Não, eu estou curtindo você aqui. Estou aqui entre amigos, sabe? Tipo, eu achei uma coisa mais possível. A estrutura dele, sabe? Eu gostei mais do The Holiday, do Amor Não Tira Férias, até porque eu adoro o Jack Black. Também adoro o Jack Black, mas eu estou com a Sam, o que eu mais gostei foi o Alguém Tem Que Perder. Uh, uh, high five aqui. Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que ceder. Ceder, ceder, é. Eu estou tocando tudo aqui. Enfim, assim, eu acho que tem todos esses problemas que vocês falaram mesmo. Eu me incomodo muito com o personagem do Jack Nicholson, inclusive quando ele tenta, ser romântico, vamos dizer assim, eles usam atributos que são de personagens, daquele estereótipo de cafajeste que sabe o que as mulheres gostam de verdade, né? Então, até a cena de sexo, né? Tem uma cena de sexo entre os dois, que aí tem toda essa coisa de quanto tempo que ela está solteira, quanto tempo que ela não faz sexo com ninguém, e aí ele vai e corta a blusa dela pra fazer uma coisa sedutora, né? Com uma tesoura. Então, é muito essa coisa, assim, a imagem do cafajeste, que sabe o que a mulher quer, assim, né? Acho meio ruim, assim, sabe? Não gosto muito. E, inclusive, pensando em todo esse tratamento respeitoso, essa admiração bonita que o personagem do Ken Reeves tem por ela, eu fico achando meio pouco crível que ela escolheria o personagem do Jack Nicholson pra ficar, sabe? Exatamente. Pois é. Não tô nem falando por critérios estéticos, que já seria complicado. Exato, também. Mas eu tô falando mesmo pelo tratamento, sabe? Que ele tem em relação a ela, que é uma coisa muito, muito, assim, de apoiar, de admirar, de, sei lá, colocar pra cima, enquanto o Jack Nicholson, a princípio, tem essa coisa de provocação, assim, de, sei lá, ficar espizinhando um pouco, assim, né? Agora, o Ken Reeves, há que se dizer que, cara, ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas ele não é o melhor ator, né? Não foi. Aí ele tem uma cena que ele chega e fala pra ela, I'm a huge fan, eu sou muito seu fã, e, tipo, ele fala sem entonação nenhuma, tipo, eu sou super seu fã. Tipo, tu chega na frente de uma pessoa que tu já leu 500 livros e tu fica, meu Deus, eu sou muito seu fã, eu adoro o seu trabalho. Ele não, ele é, tipo, eu sou muito seu fã. Aí eu fico, gente, ele não consegue. Tipo, a primeira coisa que eu faria, que eu já fiz isso várias vezes, é me curvar adiante da pessoa e ficar fazendo reverência. Não, eu sou seu fã. Mas é que ele é um médico, centrado, entendeu? Ele tem toda uma postura intelectual que nunca desarma. Então, ele entrou nesse personagem. Olha, gente, o personagem do Jack Nixon pra mim funciona porque eu fiz uma outra leitura dele bem diferente de vocês. Por que ele não me incomoda? Porque, pra mim, ele é um personagem tão medíocre e eu acho que ela desenha ele de uma forma tão medíocre, tão patética, tão ridícula, que eu gargalhava em todos os momentos que ele aparecia com esse galante e que vocês acharam que era um problema. pra mim, eu ria. Juro, ria. Esse filme pra mim me fez muito bem porque eu ria horrores porque era tão ridículo tudo. Eu fiquei assim, gente, ela tá ridicularizando esse tipo de homem. É isso, pra mim, é uma super crítica, na verdade. Eu fiz essa leitura, na verdade, sabe? Além do que, eu adoro o ator de Jack Nixon e eu acho que ele tá péssimo nesse filme. Ele tá atuando mal no filme, inclusive. Eu acho que ele tá num ponto automático, assim, sabe? E isso que me incomodou, na verdade, ele estar atuando mal no filme. Não sei como é que foi, se de repente uma direção de atores. Enfim, eu não gostei da atuação dele no filme, mas o personagem eu achei maravilhoso porque ela constrói esse personagem medíocre e eu acho que isso, inclusive, dá o tom da Diane Clinton ficar tão empoderada e maravilhosa como ela é porque ela trata ele como uma pessoa medíocre. E eu acho bárbaro, né? E aí, talvez, esse fim, né? Que a gente não tenha ficado muito feliz é porque todas nós, obviamente, escolheríamos o Ken Reaves, né? Quem nunca. E aí, ela nos surpreende, né? E quebra a nossa expectativa. O que, de alguma forma, também é interessante é escolhendo quem é o improvável, né? Quer dizer, provável, mas não desejável, digamos assim, né? Mas eu acho uma atitude até corajosa da Nancy Meyer, sabe? Eu fiz essa leitura, pelo menos, do filme. Eu acho bacana que tem uma cena que os seios dela aparecem, né? Tipo assim, ela fica... É até uma cena de humor, é divertido, assim. Tipo, ela tá andando pela dona pela casa e aí ele vê ela, assim, e tem susto. É maravilhosa. É, é. E não é sexualizado, né? É tipo uma coisa natural. Eu tô aqui andando em casa de boa e... Sabe? Tem um estranho ninho aqui, literalmente. Exatamente. Tá lá, é um estranho na casa dela. Ela tá à vontade em casa. De repente, tem aquele estranho ali fazendo uma paródia com o filme, tá lá ele, circulando. É, né? E ela fala também, né? Eu não quero ser sua enfermeira. Ela fala uma coisa assim. Exatamente. Eu acho que, inclusive, desses três, sem sacanagem, eu acho que é o filme que traz mais uma ênfase feminista, assim, frontal da diretora não trabalhando com esses roteiros, sabe? Eu acho que é uma... em que ela, de repente, consegue se posicionar um pouco mais nesse sentido, até nessa quebra de todas essas... de expectativas mesmo dos personagens. Porque ela vai remodelando os personagens a todo momento, apesar de ser toda nessa hora de comédia romântica. Aham. E sobre o Jack Nicholson, na entrevista que tem com a Nancy Myers nesse momento, no Leatherbox, eu não sei se ainda vai estar quando o episódio for ao ar, mas aí a gente linka lá. Ela comenta que que teve um dia que ela flagrou ele, tipo assim, com a mão na sobrancelha, no set, e perguntou se estava tudo bem. E ele falou pra ela que fazer comédia é muito difícil. Olha, tá vendo? Não tô... É, então acho... É, então, é uma dificuldade mesmo. Ele tá péssimo no filme, mas... É, então, eu não lembro quem que eu li falando sobre isso outro dia, mas era... não lembro mesmo, assim, mas era uma reportagem que falava sobre isso, da atuação em drama e atuação em comédia. Que quando... Talvez foi até nessa entrevista, mas que quando o ator dramático não acerta bem o tom de uma cena grandiosa, aquelas cenas que eles colocam no clipezinho do Oscar, sabe? Ainda assim, a cena funciona. Agora, quando um ator erra o tom em uma cena de comédia, ninguém vai rir, e a cena vai ficar esquisita, e, tipo, não vai funcionar. Então, é realmente, assim, atuar em comédia é mais complicado nesse sentido, né? O timing e tudo, né? É a forma de se expressar. Mas uma coisa que a gente tem que dizer sobre o Jack Nicholson nesse filme é que, recentemente, a Diane Keaton revelou que ele doou uma parte do salário dele pra ela pra que os dois ganhassem o mesmo salário por fora, porque ela não tava recebendo o mesmo que ele pra fazer o filme. Nesse filme que foi, Isa, nesse filme? Foi. Alguém tem que ceder. Olha. Incrível, gente. O super bárbaro dele mesmo. Me lembrou o Benedict, como é o sobrenome dele? Benedict. O Doutor Estranho que só vai entrar em projetos em que a mulher também receber igualmente. Achei muito bacana, assim. Quantos homens vão ter essa mesma essa mesma atitude, né? Vai contar nos dedos aí, se tiver. É. E ela era protagonista, a bem dizer, né? Então... Sim, mas era mais justo. Ele canta Lavín Rose nos créditos finais, vocês viram? Quem? O Jack Nicholson nos créditos finais. Ele canta Lavín Rose. Não reparei. Pode acordar. Fiquei vendo os créditos aquelas. Agora, isso da questão do ridículo, eu acho interessante também, porque bota esse cara marchão conquistador, né? Esse solteirão convicto num patamar de ridicularidade que é interessante mesmo, assim. E acho que só pra também frisar um aspecto da direção de arte que eu achei interessante, porque a gente falou das casas e a personagem dela tem aquela coisa de catar as pedrinhas brancas e aí ele pergunta por que não as pretas, né? Então... E essa dualidade dos dois fica marcada no figurino, né? Porque ela sempre se veste com roupas ou brancas ou tipo aquele beijinho, cremezinho quase branco e ele de preto, né? Então, marcando essa oposição naquele momento, né? Só que quando ele vai pra Paris, spoiler, pra encontrar com ela no final, aí ela tá vestida inteira de preto. Então, é... Meio que como ela tem... Ela constrói essa personagem como alguém super ordenado que não ousa nem colocar uma pedrinha preta no meio do vaso e ele que faz ela meio que se abrir pra essas possibilidades, ela também externa isso na roupa, assim. A possibilidade de tentar algo diferente, de sair daquilo que era o normal dela. Que alguém tem que ceder, né? É. Só que, né? Só que quem cede é a mulher, né? Em 2006, a Nancy Myers lançou o último filme que a gente vai conversar aqui hoje, que é O Amor Não Tira Férias. O filme, ele se passa na época de Natal e Ano Novo e a personagem Amanda, da Cameron Diaz, trabalha em Hollywood e descobre que o marido está traindo ela. e pra esquecer a situação, ela troca de casa com Iris, que é interpretada pela Kate Winslet e que mora em um chalé na Inglaterra. Que, por sua vez, ela quer esquecer um colega de trabalho por quem ela é apaixonada e que ficou noivo. Na Inglaterra, a Amanda conhece Graham, interpretado pelo Judy Law, que é irmão de Iris. Tudo muito fechadinho, né? que, por sua vez, conhece Miles, que é interpretado pelo Jack Black, que trabalha com o ex da Amanda. Oh, muito pequeno? Ai, gente, preguiça, desculpa, preguiça! É, eu super gostei desse filme, gente. Coincidências do amor. Não, não, preguiça disso é esse encaixadinho todo, sabe, esse encaixadinho todo é que me dá um pouquinho de preguiça. Não, eu achei massa demais, como eu disse no início, ele me surpreendeu, assim. É, porque a tradução, né, a tradução não, o título em português, pra mim, é até meio errado, porque The Holiday, o amor não tira férias, pra mim, isso é uma férias do amor, porque, literalmente, sabe, porque elas estão, tipo, saindo de uma situação que elas estavam acostumadas ali. É, acho, é legal a dinâmica entre as duas mulheres também, de troca, não tem essa competição, elas são, é uma coisa amigável entre elas. E eu vejo os parzinhos românticos, né, Jude Law e Jack Black, mais como um aperitivo, ele difese, um distrativo, do que, uma distração, né, do que um romance que vai perdurar, que tem obrigações de ser um namoro. O Jack Black, principalmente, eu acho que ele é mais um amigo dela do que um parceiro romântico, sabe? Acho que elas estão num processo de se encontrar e tal, e aí rola o romance. Eu vi o filme assim, sabe? Eu não problematizo esse tipo de comédia romântica assim. Pelo menos nesse caso eu não problematizei, eu gostei bastante mesmo. Achei todo mundo bem, Cameron Diz, não é sempre que eu gosto dela, é que eu achei ela bem massa no papel, bem à vontade. Algumas coisas legais, tipo, eles vão, né, em Los Angeles, lá no Sunset Boulevard e tudo. Achei bem bacana. Eu gosto também, Stey, bastante assim, mas eu discordo que o Jude Law não seja um par romântico, assim. Eu acho que pra mim ele é tão forte como par romântico que é o que me deu aquele calorzinho, sabe? Da comédia romântica quando você acha fofo, quando você acha bonitinho e você fala você dá aquele suspiro? Então, foi com esse casal que me deu esse suspiro, assim, porque ali pra mim é o romance. É romance, mas não precisa ser eterno, sabe? Tipo, é nesse sentido que eu falo. Tipo, não virou um casamento. Ela tem as dúvidas bem claras. Tipo, ele tá amorzinho e ela tá tipo, será que eu vou ficar com esse cara? É, eu entendo, assim, mas eu acho assim que, primeiro, eu vejo como problema essa questão de não pode ficar sozinha, né? O estar só é um problema, porque as duas elas meio que desesperam, assim. Elas tentam essa fuga porque elas estão numa situação, tipo, é, eu tô sozinha, eu vou ter que mudar. Então, eu acho que o ponto de partida é não saber lidar com si mesmo, assim. Apesar do sucesso profissional, novamente, a questão da felicidade, ela tá muito ligada ao par. E aí, elas vão pra essa experiência que eu achei incrível, eu queria fazer. achei maravilhosa. fazer isso. Eu queria muito fazer isso, achei incrível, assim. E o legal é que, realmente, assim, eu acho que nesse filme tem um tempo melhor de descoberta um do outro. Isso é que eu senti diferença, assim. Eu acho que ela tá trabalhando mais camadas nos personagens, ela tá trabalhando mais conflito mesmo, essa questão do amor à distância, como que é? sabe? Você se apaixona, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Porque eu tenho uma vida lá, você tem uma vida aqui. Eu achei que ela trouxe mais camadas pro romance, nesse sentido. E que eu achei sensacional trazer a figura desse pai, né? Que é viúvo e que cuida dessas crianças. E pra mim, não tem cena melhor em todos os filmes dela do que a cena, a sequência inteira das crianças, quando as crianças conhecem a Cameron Diaz. Aquilo pra mim foi de uma ternura, de uma sensibilidade tão grande que eu fiquei assim, sabe? Sabe quando você emociona mesmo, assim? Porque é muito bonitinha você ver como que elas aceitaram essa nova namorada do pai, assim, e como que ela também aos poucos, né, teve o susto, mas aí de repente ela foi se encantando por aquele universo das crianças, assim, então, esse filme pra mim foi um filme de fato romântico, amorzinho, que funciona pra mim. Eu acho que eu sou meio cínica pra isso, porque não rolou, porque essa coisa do Judy Law ali com as crianças me incomodou muito, porque pra mim é de novo colocar a mulher que é aficionada pelo trabalho, que trabalha em Hollywood, de grana rolando, tem um casão, não sei o que lá, e aí no final ela é salva pela maternidade, sabe, tipo, ela conhece as crianças e aí ela derrete, aí ela pensa, ai, será, vamos, não vamos, e vamos tentar, sabe, então, é aquele tipo de clichê que realmente me incomoda, e aí a Estê falou que o Jack Black nem parece tanto um romance, parece mais um, sei lá, uma amizade até, né, mas aí eu acho que é outro problema que eu vejo, assim, nesse filme, que é os dois que são mais padrão de beleza, que é a Cameron Diaz e o Judy Law, eles são mostrados nesse romance intenso, calorzinho, igual o de Serra de Terrel, tem cena de sexo, tudo mais, né, caliente, e aí, Kate Winslet, que eu acho maravilhosa, mas que ela mesma já reclamou diversas vezes que diminuíram o quadril dela e coxa dela em capa de revista, esse tipo de coisa e o Jack Black que não são dentro do padrão de beleza da sociedade, né, aí o tipo de romance que é apresentado pra eles é tipo, vamos andar juntos e conversar, sabe, então, acho bem probleminha isso aí, muito probleminha, muito, é, tanto que exploram bastante a magreza da Cameron, né, tipo, botar ela em umas roupinhas assim, super apertadas, super bonitas, até elegantes, e não exploram tanto assim, o corpo nesse sentido, da beleza do corpo da Kate, por exemplo, das roupas que ela veste, eu senti isso também, eu concordo, concordo, eu concordo com a Isa, eu acho que rolou aí uma certa censura por não serem corpos tão magros, padrões de beleza tão modelísticos. modelísticos. Embora, essa diferença das roupas também diz muito a respeito da forma como ela tenta marcar na direção a diferença financeira entre elas pelo tipo de emprego que elas tenham, a Kate Winslet na revista, né, e a Cameron Dias trabalhando com cinema, com dinheiro rolando pra dentro de casa, então, a Kate Winslet chega nos Estados Unidos com aqueles pullovers de tricô de vó, assim, que eu acho lindo, mas assim, é meio pra mostrar que ela é meio deslocada desse lugar de grana de Hollywood, né. É verdade, eu concordo muito com você, Isa. Inclusive, a Kate Winslet com ele, nossa, é um casal que não forma o par, não é incrível. Aquele mulherão, aquela personagem, inclusive, atriz maravilhosa que ela é com ele, enfim, tudo, gente, desculpa, pra mim, esse casal aí é tipo, ah, então tem que fazer tudo combinandinho no final, vamos juntar eles dois, porque, né, não tem que ir, que ela não tem nada, não desuna eles no filme. Então, tem que ser tradúrbido no final isso, né? Então, isso aí rolou uma preguicinha, eu acho. Mas, com relação ao áudio de ló com os filhos, eu também acho que é bastante maniqueísta no sentido do roteiro colocar aquele cara como, oh, coitadinho, viúvo, criando as crianças, coitado, um homem maravilhoso, incrível, que cria os filhos. A gente fica assim, né, ela manipula nossas emoções, pra gente sentir uma pena daquele homem coitado, que não tem mulher, e cria aquelas crianças como se homens não pudessem criar filhos, sabe? É tipo papai von Trapp. É, pois é, e isso me incomoda também, também, assim, todos os incômodos que você citou, Isa, me incomodam muito também, e aí acaba que a maternidade vai vir como um super gancho aí pra uma personagem que não tinha nada de maternal. Então, pra mim, eu fico um pouco desencaixado, meio divertido no filme, me diverti, óbvio, mas, assim, pra mim, é um dos que menos também me agradam, assim, sabe? O meu preferidinho continua sendo do meio, não adianta. A gente tá super balanceado, assim, tipo, as opiniões, sabe? É, os contrapos, poxa, muito bom. Vários lados. Essa coisa da pena, assim, não me bateu. E eu achei bonito. Eu, simplesmente, assim, eu não levei pra essa questão, que eu acho importante mesmo a gente problematizar essa questão de colocar a maternidade pra ela. Mas eu achei bonito, assim, uma possibilidade de família, mesmo com tantos problemas, assim, né, que eles iriam ter que enfrentar, né, porque essa coisa da distância, tal, então, eu achei bonito, assim, aquela união daquelas pessoas, sabe, naquele lugar também, aquela tenda, achei bonito, simplesmente. Agora, pena eu não senti mesmo, não, porque eu também acho que o que ele tá fazendo é o que qualquer outra mulher faria, e ele até coloca a questão lá de que, ah, eu preciso sair, eu preciso conseguir sair, não ter mancha na minha roupa, e tal, isso é um dilema, é um problema que as mulheres enfrentam muito bem, obrigado, né, essa coisa de ser mãe e ser também outras coisas, mas eu acho, assim, que pra discussão, naquele contexto, né, naquele tempo, é até importante, assim, pra trazer, assim, pro homem também, olha, isso também é possível, né, ser pai também é algo, né, então, eu acho interessante que ela tenha colocado isso, e adoro as amizades da Kate Wiesel, adorei as amizades que ela faz, porque, inclusive, tá nessa coisa, né, de dar homenagem ao cinema, da homenagem das pessoas, é, da homenagem das pessoas que fizeram história no cinema, e que muitas vezes ficam esquecidas, fazem uma homenagem, assim, pomposa, mas no dia a dia elas ficam esquecidas, e eu acho muito bonito, assim, como que a Kate Wiesel, ela também vai criando esse amor, essa paixão pelo cinema, através das indicações do amigo dela, perguntando pra ela, você viu aquele filme? e ela fala com entusiasmo, então, assim, parece uma pessoa que tá adentrando esse mundo do cinema, assim, a gente tá indo junto com ela, mesmo a gente já tendo repertório, eu gosto muito também disso. É, essa amizade que ela faz com aquele senhor que era roteirista e tal, pra mim, é o ponto forte do filme, é o que eu mais gostei, acho que é o relacionamento, é o relacionamento mais bem construído do filme. Verdade, é incrível, inclusive, é muito maravilhoso. É, e justamente nesse aspecto que a Raquel é bem pontuou, assim, como também uma forma da própria Nancy Myers refletir um pouco sobre essa bagagem, sobre o passado de Hollywood por estar ali, né, e pela própria carreira dela, que já tá ali há bastante tempo, embora, a gente tinha até mencionado ano passado o que a própria Nora Ephraim, é sacanagem comparar as duas diretoras, só porque as duas trabalham no mesmo gênero, como se só existisse elas, assim, né, mas a própria Nora Ephraim, eu acho que ela trabalha melhor esses elementos de Hollywood antiga nos filmes dela, acho que ela faz homenagens revisitadas mais interessantes, assim, mas, mas ainda, assim, eu gostei dessa, desse momento homenagem aí. Inclusive, tem uma cena em que eles estão numa videolocadora, e eles são videolocadoras. Vamos falar, vamos falar em uníxono, quem que aparece? Então, aí aparece, tem uma participação breve, né, do Dustin Hoffman, né? Isso. Muito bom. Ele tá pegando, ele tá falando sobre o Primeira Noite de um Homem, que é o que inspirou ela, inclusive vocês citaram no início, né, escrever roteiro, e aí tá lá, o Dustin Hoffman só dá uma olhadinha, assim, tipo. E aí ele fala, não posso ir em lugar nenhum, tipo, porque as pessoas reconhecem ele. É muito bom. E outra coisa é a Lindsay Lohan e o James Franco como protagonistas do filme que ela tá trabalhando. Adoro esse trailer, porque ela faz trailer, né, a profissão dela é montar trailers, aí tem, tipo, é muito engraçado aquele trailer, é tipo, filme de ação toscaço, assim. Maravilhoso. Mulheres fazendo trailer de filme de ação, muito incrível. sucesso. Foi ótimo. Muito bom. Foi bom demais. Daí, nessa cena da locadora, é o Jack Black sendo Jack Black, né? Total. Que aí ele começa a cantar as trilhas sonoras e fazer toda aquela imitação que ele sabe fazer muito bem. Aí eu falei, pronto. Tava faltando isso, Jack Black acima do personagem. Jack Black sendo Jack Black. É verdade. Ainda voltando para os personagens ali da forma como eles são construídos, né? Eu até tinha anotado aqui que eles tentam dar uma explicação psicanalítica para o comportamento da personagem da Cameron Diaz. Aí fala assim que os pais dela se divorciaram cedo, então meio que ela se desacreditou do amor e aí ela endureceu, virou mulher de negócios durona que nunca chora, nunca mais chorou desde quando os pais se divorciaram. Gente, sério, nunca mais chorou em décadas. Quem que faz isso? Vamos lembrar do absurdo de Operação Cupido e a gente releva essas coisas. Mas Operação Cupido tem a coisa das crianças, é um filme infantil. Aqui é um filme que é uma proposta de romance para mulheres adultas comprarem essa forma de apresentação de amor, sabe? Mas aí é pra gente chorar com ela na hora que ela chora. É lindo. Eu também achei baixo. Eu comprei. Eu também achei bonito, eu comprei, eu comprei, eu comprei. Falei, ah, é possível. Beleza. Ok. Algumas mulheres são suscetíveis a isso. Mas é aquela coisa do, como é que é o nome do Rodrigo Wilbert? Tipo assim, ela conhece o cara que é pai, que costura, que cozinha, não sei o que lá. De repente, esse é um homão da porra, porque ele faz aquilo que, sei lá, todas as mulheres sabem fazer, sabe? Muito bom. Agora você falou, você falou da coisa da, que é até uma explicação psicanalítica, eu lembrei que tem uma, um diálogo muito interessante, porque o amigo, o Abbott, que é o amigo mais velhinho, roteirista da, amigo da Kate, Kate Winsley, ele fala, ele fala algo assim, que explica pra ela, algo que ela comenta, que nem a terapia conseguiu dar conta. E ele fala através do cinema, assim. Aí, eu fiquei pensando assim, como que, certa forma, o cinema também serve, né? Pra gente entender muitas coisas que acontecem na nossa própria vida, assim. Porque ele fala, é, ele fala algo, eu me esqueci qual que é. Eu até anotei, eu acho que eu sei qual que é, que ele falou que ela tem cara de leading lady, de protagonista, mas se comporta como melhor amiga. Cara, isso é tão eu, isso é muito eu, velho, eu fiquei tipo, meu Deus, e ela responde, poxa, isso foi muito mais útil do que terapia que eu faço, sabe? Porque agora eu tô entendendo. Então, assim, de certa forma, isso pra mim bateu, assim, sabe? Como que o cinema, às vezes, ele também tem esse lugar, assim, na nossa psicologia. Verdade. Total. Eu curto alguns detalhes, assim, aleatórios também, tipo, eu não lembro quem, mas eu anotei que personagem conta as horas com os dedos. Eu não sei qual das duas que era, mas eu achei tão bonitinho isso. Ela pensando, assim, tipo, oito horas, nove, dez, onze, 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 eu falei, gente, é uns detalhes triviais, assim, como eu citei o arroto, né? Que eu acho que faz a gente se identificar mesmo com o personagem. Acho bacana. Humaniza, né? É. Tem arroto nesse também, né? Tem arroto, você tem. Tem recorrência. Mas, só pra não parecer também que eu odiei o filme, assim como a Samanta. Eu, assim, eu gostei, sabe? É que a gente comentou sobre isso quando a gente gravou os filmes da Nora Ephron também. A maioria desses filmes a gente já viu, já viu faz tempo, eles têm um lugarzinho guardado pra eles, assim, tipo, não é ruim assistir, é até gostosinho, mas a gente fica problematizando, né? Mas, mas assim, é divertido, a gente vai, senta, assiste, não ofende, assim. Compre, dá umas risadas. É. Torço pelos romances nada a ver da porra. Também preferir a Nora Ephron. Sou time Nora Ephron também nesse sentido aí, acho que alguns diálogos são muito mais marcantes, assim. E eu acho que ela me faz mais rir do que... Eu consigo rir mais, assim, eu acho mais... O humor dela eu acho mais refinado, assim. É. É engraçado que é comédia romântica, e lá eu rio mais e também compro mais a ideia de romance. É. Os filmes dela, então... Eu tenho o plus da nostalgia com a Nora, porque esses eu, tipo, sempre enrolei pra ver e só fui ver pro programa. Confesso. E eu gostei tudo, mas a, né, mensagem pra você é, tipo, eu vou defender, acho que eternamente. Duas. Três. Samanta, aquelas... Estou aqui quietinha, ok? Gente, tá, eu vou ter a pedrinha preta lá, ó, no meio. Viu? Vocês comiam, vocês me lembram assim, tá vendo? Eu acho legal. eu lembrei de outra frase que eu não gostei que eu preciso citar aqui no filme, aqui no programa pra dar aquela problematizada básica, que foi uma fala que dizia assim, que acima dos 35, mulher, é mais fácil ser morta por um terrorista do que se casar. Mas, tipo, gente, qual, qual que é a necessidade de casar? por que que isso é tão importante? Qual a parte da comédia que eu não entendi? Pois é, tem isso muito forte, assim, essa coisa, esse peso do parceiro, assim, né, da necessidade mesmo. Mas, deixa eu só falar uma coisa, tipo, não somos contra casar. Talvez 75% das pessoas envolvidas no programa tenham relacionamento. Eu que não tenho mais, que se continua acreditando no amor. Então, feliz dia dos namorados para todos. É importante, sim. Apesar isso também. Mas não excluam o poliamor, né, todas as formas de amor. Os filhos dela são todas relações heterossexuais, né, heteronormativas. Exato. Mesmo. Também pra isso. Toda forma de amor vale a pena e é linda. E toda forma de se relacionar com a pessoa, por exemplo, seja em casamento, seja poliamor. Desde que há respeito, né, gente? Auto-amor também, né? Auto-amor também. Auto-amor, nossa. Importante isso. Aliás, para se relacionar com o outro, o ideal é que o seu auto-amor esteja lá em cima, né? Porque aí você tem a sua de forma saudável. Você que está aí sozinho também no Dia dos Namorados, me abraça, amiga. Eu te entendo. Não é fácil, mas é importante. De vez em quando é bom. Não. Então ninguém pode. Mas olha... A gente continua com as carreiras, né? Bacana também. Mas olha, a gente traz esses filmes meio que de brincadeira, assim, porque eles têm uma visão bastante limitada do que é relacionamento, do que é amor e do que é sociedade e tudo mais, né? Então a gente já falou, ah, é tudo branco, é tudo heteronormativo, enfim. É uma brincadeira, a gente se diverte. São filmes levinhos pra assistir, né? Mas a nossa ideia é... Mais longos. Mais longos. Todos eles, né? Levou um bom resultado. Mas o que a gente quer é realmente desejar um feliz Dia dos Namorados pra todos e todas. Mas, acima de tudo, que todo mundo esteja bem consigo mesmo, porque passar Dia dos Namorados sozinho não é nada demais. Exato. Ao contrário do que algumas personagens... Vamos focar que o Dia dos Namorados é apenas um dia comercial pro capitalismo se enriquecer cada vez mais, né? Boa! Lacrou! Vamos desmistificar, inclusive, Dia dos Namorados, né? Essa data comercial, ponto. Isso aí. E beijo pra São Francisco? Não, São Francisco também, São Francisco. Beijo pra Ana Tantônica, que sofre. Esse ano eu não vou fazer isso com você de novo, me poupe, né? De novo? De novo. Já fui dessas, já entrei no espelho igual a Diane Keaton. Mas não vou colocar mais Santo Antônico de Castigo, tadinho. Vamos parar de colocar Santo Antônico de Castigo, gente. O que ele tem com isso? Beijo, Santo Antônico, aniversário dia 13, dia que estaremos no ar. E um amor que nos une, óbvio, é o amor pro cinema, né? Então, gente, esse Dia dos Namorados, vocês também podem namorar o cinema. Ótimo. Adorei. Melhor presente. Melhor presente. É isso. Bom, então, queridos ouvintes, a gente gostaria de lembrar vocês que os principais filmes e referências que foram mencionados nesse programa estão linkados no post. E para dar o seu feedback sobre este, sobre outros programas também, deixe seu comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato arroba feito por elas .co.br Também estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. E se você puder, avalie a gente lá no iTunes, porque aí você nos ajuda a chegar a mais pessoas, a ganhar mais visibilidade, ok? E sempre que vocês puderem, recomendem o nosso podcast nas suas redes sociais, mostrem para as amigas e para os amigos, indiquem para quem vocês puderem, porque isso ajuda a gente. E outra forma de nos ajudar também é por meio do Padrim ou do Patreon, padrim.com.br ou patreon.com, os dois, barra, feito por elas. Quem contribui com a gente financeiramente recebe quinzenalmente uma newsletter onde a gente fala dos filmes que estão sendo lançados no cinema que são dirigidos por mulheres, a gente dá sempre dicas de filmes ou escritos, ou dirigidos, ou atuados por mulheres que estão no catálogo da Netflix, a gente dá outras recomendações, coisas que a gente tem lido, assistido, enfim. A gente também manda uma seleção de links interessantes das notícias da última quinzena relacionadas a feminismo, cinema, representatividade, a indústria como um todo, televisão também, enfim. É bem variada a nossa newsletter, então é um dos prêmios para quem nos apadrinha e amadrinha, né? Outro prêmio que os amadrinhamentos recebem é a possibilidade de participar do nosso grupo fechado no Facebook onde são votadas as nossas pautas. Então, se vocês querem ajudar a escolher qual vai ser os nossos próximos programas, é só contribuir com a gente que aí vocês vão poder entrar no grupo do Facebook e fazer parte dessa votação. E é isso, a gente queria sempre agradecer a audiência de vocês e até o próximo Planejo. Beijo, pessoal! Beijo, tchau, tchau! 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 Tchau!